Corinthians e Bahia jogando pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui em Mojimirim O árbitro apita, a bola tá rolando, tá valendo pra você Corinthians e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, é a 25ª rodada Cobrança do Eberson está autorizado, levantou pra área, desviou o Guilherme, olha o gol Gol do Corinthians É dele, é de Guerreiro, quebrando um jejum que já durava desde o dia 15 de setembro Quando o Corinthians marcou seu último gol contra o Goiás no Brasileirão Jogada ensaiada, Guerreiro apareceu livre de frente pro Marcelo Lomba pra completar pro fundo da rede na cobrança do Emerson E a participação decisiva do Guilherme, Guerreiro, Corinthians 1, Bahia 0 Fez bem o Guilherme antecipando ali a zaga do Bahia, essa jogada é muito ensaiada por todas as equipes da mesma maneira Escanteio batido no primeiro pau pra alguém desviar e lá atrás o pessoal resolver, aproveitou bem o Guerreiro Eberson toma posição pra cobrança, foi daí que nasceu o gol do Corinthians Partiu a cobrança, bola na área, o toque de cabeça Gol do Corinthians É dele, é do estreante Kleber 40 minutos do primeiro tempo A jogada começou no mesmo lugar, no escanteio cobrado pelo Emerson Kleber subiu, ganhou no alto e jogou no canto longe do alcance de Marcelo Lomba 2 para o Corinthians 0 para o Bahia Desencanta o ataque corintiano Mais um escanteio bem batido pelo Emerson, os dois gols vieram do pé dele aqui pelo lado direito E a subida do Kleber, antecipando toda a zagueira do Bahia Conseguiu vir de encontro, a bola achou o tempo certo e finalizou muito bem também